Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um giro de notícias aqui do canal Bem Informado. Mas antes de irmos para a notícia, só queria pedir para você já nos dar aquela força deixando seu like. E se por acaso você for novo por aqui, seja muito bem-vindo e já aproveita para se inscrever aqui no canal. Feito isso, vamos ao giro de notícias. Você já imaginou ter assistência funeral completa? Atendimento médico 24 horas por dia com diversos especialistas no conforto da sua casa através da telemedicina? Assessoria jurídica com uma equipe de advogados totalmente preparados para te auxiliar? Além disso, faça parte do nosso clube de descontos e economize em farmácias, mercados e diversos estabelecimentos conveniados. E o melhor, tudo isso por apenas R$ 47,25 ao mês. Cuide de você e da sua família com a Wisdom 7. Garanta agora o seu pacote e viva com mais segurança e benefícios. Não perca essa oportunidade. O link para a contratação está na descrição do vídeo. Aproveite que é por tempo limitado. No último domingo, dia 3, durante uma entrevista no Fantástico, Heloisa Perissé compartilhou um incidente angustiante que vivenciou em um restaurante quando se engasgou enquanto jantava. A atriz revelou que perdeu a capacidade de respirar e foi salva pela rápida intervenção de sua fonoaudióloga, Mônica Bretas, que realizou a manobra de Heinrich, um procedimento de primeiros socorros destinado a desobstruir as vias aéreas superiores. Ao relembrar o incidente, Heloisa explicou. Abre aspas. Estava comendo um pedaço de frango e brincando. Disse que não estava muito interessada na refeição. De repente, perceba que estou sem ar. Fecha aspas. A comediante chegou a pedir ajuda ao marido, Mauro Farias, ao perceber a gravidade da situação. Ela descreveu a sensação de não conseguir respirar ou tossir como algo muito peculiar. Abre aspas. Contei que não conseguia respirar nem tossir. É uma sensação muito louca. Então levantei e comecei a agitar as mãos, demonstrando a falta de ar. Fecha aspas. Acrescentou. Heloisa destacou que Mônica Bretas foi crucial a perceber o engasgo e a aplicar a manobra de Heinrich para salvá-la. Abre aspas. Ela veio por trás de mim, mediu meu umbigo e fez tum. Fecha aspas. Afirmou referindo-se às contrações na região conhecida como boca do estômago. A fonaudióloga, ao explicar a situação, ressaltou a importância de não adotar medidas como bater nas costas ou oferecer água, pois podem agravar a situação. A manobra de Heinrich, nesse contexto, provou ser a intervenção eficaz para restabelecer as vias aéreas obstruídas. Informações recentes circulam sobre um incidente em um estabelecimento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, envolvendo o ator Rafael Cardoso. Segundo relatos, o ocorrido se deu por volta das 23 horas da última segunda-feira. De acordo com imagens do circuito interno, Rafael Cardoso, conhecido por suas participações em novelas da Rede Globo, foi flagrado em uma discussão com funcionários do local, vestindo uma camisa preta. Em certo momento, o gerente Pedro Esteves, vestindo roupa verde, se aproximou do ator, conversou brevemente e se afastou. Posteriormente, Rafael seguiu Pedro e ambos retornaram ao estabelecimento. O gerente entrou apreciadamente, esbarrando nas mesas, seguido pelo ator. O vídeo mostra o funcionário caindo no chão, enquanto Rafael o agride, mesmo estando caído. Outras pessoas intervieram para separar a briga, permitindo que o gerente se levantasse. Rafael, pouco depois, voltou a investir contra Pedro. Os dois correram, chegando a quase atravessar a Avenida Lúcio Costa, na Orla da Barra. Após alguns minutos de tumulto, o ator deixou o local, enquanto a equipe do bar permaneceu na entrada. De acordo com o relato do funcionário às autoridades, no dia da agressão, Rafael chegou ao local em alta velocidade, assustando os clientes com manobras bruscas de freio. Além do ator, outros dois homens que estavam no veículo foram embora antes do incidente. O depoimento do funcionário também destaca que Rafael estava agressivo e alterado desde sua chegada. Ao solicitar a presença do gerente, o ator teria ameaçado o funcionário de morte, mesmo sem qualquer contato prévio. Pedro então se afastou, mas o ator o seguiu e desferiu um soco na nuca, desencadeando a confusão. Pedro, de 64 anos, que recentemente passou por uma cirurgia para a correção de uma hernia inguinal, afirmou à polícia que, devido ao procedimento, não conseguiu se defender das agressões. As investigações sobre o incidente estão em andamento. Apesar de contar com o respaldo de Silvio Santos, Raul Gil passou por uma reorganização na grade de programação do SBT. O veterano comunicador viu seu programa ser movido para um novo horário, permitindo as afiliadas decidirem se desejam exibir o programa Raul Gil pelo Brasil. Essa mudança faz parte de uma decisão estratégica do canal. Diversos fãs do apresentador manifestaram-se através das redes sociais, questionando o motivo de estarem fazendo isso com Raul. Alguns expressaram descontentamento com a retirada do programa dele para dar lugar ao programa cinema em casa, com filmes repetidos. Um fã do apresentador comentou, abre aspas, Me poupe, ele não merecia ter seu programa tirado para colocar filmes repetidos. Fecha aspas, disse. Em uma fase desafiadora, em termos de audiência, o programa Raul Gil agora vai ao ar meio-dia. Antes era exibido às 17h30. As afiliadas têm a liberdade de escolher se querem incluir a atração do apresentador em suas programações, já que o novo horário não tem alcance nacional. O programa sucede o Lucas Tum, a atração infantil de Lucas Neto, e antecede uma sessão dupla do cinema em casa. Na sequência, o circo do Tiru de Tirulipa entra na nova programação do SBT. E você, o que achou disso tudo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Morre uma das maiores vozes do cinema. Mark Dotson era conhecido por emprestar sua voz a personagens icônicos do cinema, como Selecio Scrum, olhar o companheiro de Jabba the Hutt, em Star Wars, O Retorno do Jedi, 1983, e Gizmo, O Adorável Moguai, do filme Gremlins, 1984. Seu talento era amplamente elogiado por críticos de cinema e admiradores da sétima arte. A triste notícia de seu falecimento está sendo lamentada e compartilhada em várias plataformas dedicadas ao cinema. A filha do artista confirmou a informação ao site TMZ, relatando que seu pai faleceu de maneira súbita devido a um ataque cardíaco enquanto dormia. Mark Dotson, o talentoso ator que deu a vida a personagens memoráveis, nos deixou aos 64 anos. Mark Dotson, o talentoso ator que deu a vida a um ataque cardíaco.